Quinto prêmio, uma S10 e uma RAM Classic no valor de 535 mil reais. Duas cidades, Guaxupé e Campo Belo. Cada um vai receber 267 mil e 500 reais. Você vai conhecer agora o contemplado aqui ó, da cidade de Guaxupé. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Claudinei tá aqui, dá uma olhadinha nele gente. Olha a felicidade que o homem tá. Olha só como ele segura o cheque, ele não para de olhar no valor. Ele não para de olhar nesse valor aqui ó. São 267 mil e 500 reais. Rapaz, eu não tava nem acreditando. Não para de rir gente, vai também. Quem que vai parar de rir com a fortuna dessa daqui? É, um presentão desse né? Ah, mas. Bom Ney, o que você pretende fazer então com essa dinheirada aí de quilômetros? Vou por umas continhas em dia, devo investir nos meus negócios. Você que tá em casa aí ó, você mesmo, vem cá. Você que tá acompanhando a gente. É só comprar o Super Minas que fica facin, 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 facin. É muito fácil. Tem que acreditar, tem que participar, acreditar e uma hora vem. Já são 100 prêmios que saíram das mãos dela. Ana Lúcia, você já tem quanto tempo com o Super Minas, Ana Lúcia? Oito anos e meio. Oito anos e meio, o Super Minas faz a diferença na sua vida? Faz bastante. Olha, e Ana Lúcia vendeu o quinto prêmio e ela também vai receber uma comissão que com certeza fará a diferença na vida. Ah, faz, com certeza. Tá ganhando uma comissão legal. Tô sim. Venha você também comprar comigo na Avenida Conde Ribeiro de Vale e seu próximo premiado. Ele não para de rir. Ele tá feio. Quer levar o checão pra ele já, né? Opa, já vamos depois estar já. Esse aqui, esse aqui, meu, esse aqui você não vai levar não. Esse aqui eu tenho que levar embora. Esse tem que levar? É. Vou levar. Depois você faz o Pix. E já já, quem ganhou em Campo Belo, hein? Não sai daí. Um minutinho só, volto com vocês aí. Super Minas com vocês, junto a gente faz. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais.